Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o gurizada trazendo pra vocês mais um vídeo de FIFA 17 aqui no canal Se você não viu eu já postei uma gameplay de FIFA 17 aqui no canal Porém eu falei nesse vídeo que eu ia trazer mais um vídeo mostrando pra vocês o modo jornada gurizada Aqui com Alex Hunter é o novo modo do FIFA aí É como se fosse o modo história do FIFA gurizada Então vai ser isso que nós veremos no vídeo aqui de hoje beleza Galera normalmente nos vídeos de FIFA tem menos like que o normal Então velho já deixa o like aí pra tá fortalecendo a nós trazer mais vídeos de FIFA caso vocês queiram é claro E eu vou deixar passar essas cutscenes pra vocês verem Vou ficar um pouco quieto enquanto estiver passando Pra vocês poderem entender como que funciona a história aqui desse modo de jogo beleza Então vamos lá acompanhar essas cutscenes que vai ter aí no começo Aparentemente aí eles são amigos né galera O Alex Hunter aí e o Walker Vamos ver como é que vai ser essa bagaça Eu ainda não tinha jogado esse modo jornada Então vamos embora né galera Ó o nosso amigo Walker começa jogando A gente vai começar no banco de reservas Vamos lá mostrar o que a gente pode fazer O maluco falou pra nós né galera Então bora lá mano Tem que escolher aqui sem pressão amigão Em busca dos três pontos Marca um gol por mim Vou botar aqui sem pressão amigão Caralho o cara nem cumprimentou nós mano Que pau no cu Bora lá mano Bom galera aqui a gente tem como controlar o time E como controlar apenas o Hunter Eu acho que fica mais legal né cara A gente controlar só ele né velho Acho que vai ficar até um pouco mais difícil Então vamos controlar só ele aqui Vê o que a gente consegue fazer Tá mostrando a classificação aqui Estamos em sexto lugar com dois jogos Uma vitória e um empate Quatro pontos aí né E saldo de gol a gente tá com dois Vamos avançar aqui Pra começar essa bagaça e vamos ver Esse modo que promete muito cara Ser muito bom Espero aí que quando eu conseguir o FIFA 17 Eu talvez eu traga alguma série Desse modo no canal mano Não é certo né Já que o meu canal é de COD Mas talvez eu possa trazer né velho Vamos ver Assim que eu lançar o FIFA 17 Como é que vai tá Esse modo e como é que vai tá o jogo né O jogo eu já falei pra vocês Tá espetacular O gráfico tá muito Mas muito bem feito Não sei se tá melhor que PES cara Mas Tá muito melhor cara O jogo tá fluindo muito bem Com a nova engine da Frostbite Então o jogo tem tudo aí Pra ser um dos melhores FIFA né gurizada Então bora lá mano Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Nosso amigo aí acabou fazendo um gol Walker Boa Olha ali velho Ibrahimovic e Pogba no banco Que isso hein E o carinha tinha falado lá no começo da Da cutscene Que não tinha vindo pra brincar E deixou os mitos no banco né mano Isso é louco Nem vi quem fez o gol ali Tomamos o gol Acho que foi o Diego Costa Acho que foi Diego Costa monstro Aí o técnico do Manchester Caralho O cara vai colocar nós em campo Moleque Ibrahimovic e Pogba no banco E ele coloca nós É isso aí velho Tamo representando a família né velho Cara esse modo de jogo Promete muito velho Espero Que esteja da hora Demais aí Com certeza vai ser um modo Muito bacana De estar jogando no FIFA né velho O cara perguntou se a gente está pronto A gente pode escolher aqui só entrar em campo É um jogo como qualquer outro É até difícil de acreditar Ele se mostrou um pouco ansioso Sei lá Não estava acreditando Que ia entrar em campo Quando o cara chamou ele Então acho que essa aí é a melhor opção Para a gente escolher aqui né gurizada Aparentemente a gente vai começar a jogar agora Então bora lá né galera Bora lá Vamos ver o que vai funcionar aqui A gente tem uma meta de 7 Fazer 7 pontos Passe a frente Marque o próximo gol E vença a partida galera Beleza A gente tem que tentar fazer o gol aqui então né moleque Bora lá Ver o que a gente consegue arrumar E a gente entrou ainda no lugar do nosso amigo ali O Walker Vamos tentar representar a família aqui E fazer o gol né moleque Bora lá então Olha lá O cara ameaçou que ia cobrar velho Vamos pedir a bola aqui no meio Boa bola A gente tem que tentar marcar o gol né galera Vamos tentar passar aqui Porque correr sozinho não vai dar certo Boa bola Vamos tocar aqui na ponta Deve ser o Mictarian Passa de volta filho Boa bola Boa bola moleque Vamos dar uma paradinha Boa bola Faz aqui a skill Bate pro gol Nossa senhora mano Passou muito perto A gente tem que fazer um 7.0 Lá né moleque Já tá 6.8 Se nós fizer o gol Creio que Que a gente consegue aí Fazer essa meta que a gente precisa Vamos tentar se movimentar aqui ó Toca pra nós velho Toca pra nós Boa bola Toca aqui na ponta Boa bola Vamos lá moleque Dá a paradinha Passei na marcação Para de novo O cara só precisa de mais skill Né galera Ah na hora que eu fui tentar O cursamento ali Vamos pedir a bola aqui ó Toca pra nós aqui moleque Toca pra nós aqui Vamos tocar ali atrás Nossa velho Pegou bem a marcação Vamos Caralho Não foi escanteio A gente tem 10 minutos Fazer um gol galera Bora lá mano Já estamos aí com 7.1 A meta já foi Agora você tem que pegar essa bola E meter um gol Vai lá Recupera essa bola aí time Recupera essa bola aí time Boa bola moleque Boa bola Vamos lá É o Terry O Terry é lentão moleque Vamos dar aqui Aquela paradinha monstra Pegou ali Terry acabou pegando Que? Fui eu que toquei Que mentira Nem fui eu que toquei Mano Eu nunca joguei esse modo Que é só eu que controlo Mano Então por isso que eu estou Apanhando um pouco Mas Tá da hora Vamos lá time Pega essa bola aí Pega essa bola time Eu tenho que meter o gol galera Técnico ali olhando pra nós Pega essa bola Pega essa bola Mano Se pega essa bola ali É só vai hein A gente também não pode Tomar o gol né Tem que cuidar Pra não ficar impedimento aqui Passa errado Eu pedi a bola na hora errada Também ali Não podemos ratchar né mano Não podemos tomar esse gol velho Tira essa bola Boa bola Tocou pra nós Vamos tocar ali pro Runei Toca a bola pra nós Vamos lá moleque Não 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 Eu estou impedido Não toca não Que bola pro Runei Chutou pra fora Velho Pô Tinha tudo pra fazer o gol ali Eu ainda pedi a bola Pra tentar roubar o gol dele Não me passou Mas beleza Saiu com bola ali tudo Vamos se Apresentar aqui né moleque Vai lá vai lá cara Vai lá rápido O cara inspirou a bola Chega até ele Boa bola Vamos Passar lá pro outro lado Que bola Toca ali Tocou de letra Vamos lá Vamos lá moleque Bate pro gol Nossa senhora Cara A bola passou muito Perto Mano Passou muito perto Olha só no replay Pensei que já tinha sido Gol essa velho Chutei forte Ele tá bem fraquinho Tá ligado Ele não deve ter nem Quatro estrelas de drible Então não tem muita skill Que eu consiga fazer aqui No momento Temos quatro minutos Pra fazer o gol Velho Quatro minutos Galera Bora lá velho Bora lá mano Boa bola Vamos tocar lá Só pra ele fazer o gol Vai lá Rune Faz esse gol velho Faz esse gol velho Te dei a bola Nossa Tocou no Courtois Mano Não acredito Vamos pedir essa bola aqui Boa bola Boa bola Boa Vamos lá velho A gente tem que fazer esse gol agora Moleque Tentei fazer ali A jogada inteira sozinho Sobrou e nós ainda Faz o gol Nossa Courtois defendeu Acabamos ali Deixando a bola Pro Martial Meteu o gol 2x1 Não consegui fazer o gol Infelizmente Mas olha só Que sobrada mano Talvez se eu tivesse batido De finesse ali Eu tinha feito Courtois Desgraçado Defendeu Ainda temos a chance De fazer o gol galera Bora lá mano Estamos com uma pontuação De 7.4 Só Pega essa bola Velho Ó o Diego Costa É perigoso hein mano Tira essa bola Boa bola Tira daí time Tira daí time Vamos ver se a gente consegue Pegar essa bola aqui 5 minutos de 5 minutos de acréscimo Vai lá time Vai lá time Não dá esse balão não velho Deu o balão pra ninguém Vai lá Rony Eu te dei o gol lá E tu errou cara Agora pega essa bola E passa pra nós velho Tira daí velho Tira daí Tira daí Tira daí Tira daí Boa bola Boa bola Passa pra mim Boa bola Não consegui pegar Péssima dividida Pô velho Nem fiz nada velho Não vamos conseguir Fazer o gol galera Tá foda mano A gente é ruim Também deram muito pouco Tempo pra nós velho Não valeu A bola ficou mais com eles Do que nós velho Boa bola É a nossa chance É a nossa chance A gente tem que partir Sozinho agora hein Toquei a bola ali Passe muito ruim velho Ridículo cara Nossa pontuação Vai lá vai lá Vai lá vai lá Passa pra nós Passa pra nós Nossa velho Pensei que ia sobrar ali Não sobrou Vai acabar o jogo A qualquer momento Não conseguimos fazer O nosso desafio Talvez esteja mais uma chance Passa pra mim velho Passa pra mim velho Passa pra mim velho Boa bola Boa bola Agora é a nossa chance Ah Terry Desgraçado Era o Cahill na verdade E acaba o jogo Não conseguimos fazer Muita coisa aqui Pelo menos a gente ganhou A partida né velho Vamos ver o que vai acontecer Aqui agora Tá comemorando aí mesmo Sem ter feito o gol Beleza né moleque Vamos lá Desempenho 7.3 Passe a frente Não consegui marcar o gol E consiga o resultado A gente conseguiu Só não consegui fazer o gol Né galera Então vamos avançar aqui Pra ver A gente jogou 20 minutos Vamos ver o que acontece Aqui agora Pressione start Para avançar Foi um dia especial Para você Perguntou ali Como é que foi Jogar com um amigo De infância Não foi bem assim Que a gente sonhou É um momento especial Nem passou pela minha cabeça Vou botar aqui Que é um momento especial Moleque Perguntou o que Que eu achei Dos três pontos Nessa vitória Funcionamos como equipe Não existe mais Bobos no futebol Comigo em campo O time tem mais chance De vencer Vai ser esse mesmo moleque Nem me achei Não fiz gol Não fiz nada Mas Isso é louco né Véi Ai caralho Bom galera Eu acho que então Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito Para ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam Desse vídeo Desse modo jornada Promete demais Vai estar muito bom Essa aqui vai ser A cutscene final Provavelmente Então eu vou deixar Vocês com a cutscene Mas eu vou me despedindo Por aqui Beleza Então valeu Falou Boa 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 O que você acha? Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible, Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will.